O nosso trabalho tem muita gente que quer comprar a gente. Tem mulher que oferece isso para ficar na primeira fila. Tem homem, ô minha mulher lá, vai lá, minha filha vai lá. E no nosso auditório, vem um dia, faça uma experiência. Chegou o primeiro, é o primeiro. Chegou o segundo, é o segundo. Chegou o terceiro, é o terceiro. Tem que manter a ordem, né? Exatamente. Tem que manter a ordem. Graças a Deus e posso ver você mesmo, vai ouvir, vai ver e vai me falar. Nosso auditório é o mais disciplinado do Brasil. Auditório mais disciplinado, porque também tem um homem que arrasa como você, né, Roque? Podemos dizer que é o maior, né? Foi o maior animador de plateia, é o maior animador de plateia. E hoje, cuida de todo mundo que vem aqui no SBT. Um grande diretor, né? Que cuida de todas as pessoas que vêm aqui e que tem esse carinho imenso pelo Roque, né?